Fala aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Setor Visitante e hoje eu quero falar sobre uma notícia que saiu no GE e muito me preocupa. Primeiro, a não renovação do Diego Costa, mas eu já estava esperando, estava ali aquele embrólio desde que o contrato acabou no dia 31 de dezembro, renova, não renova, mas eu acho que nunca teve perto de ficar no Botafogo, mas até aí nenhum problema muito sério, até entendo salário alto, um jogador fazendo exigências, talvez tivesse a pretensão de ser titular, beleza, vida que segue, boa sorte na sua caminhada, Diego Costa. Agora, o que eu não imaginava é que o Botafogo não iria atrás nesse momento de um atacante para bater de frente com o Tiquinho Soares e a gente, ao que tudo indica, vai apostar em Matheus Nascimento, Janderson e Valentim Adamo. Meu Deus do céu. Bom, antes de começar a trocar uma ideia sobre isso aqui, eu queria pedir para você deixar o like, que é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para você ativar as notificações e se inscrever no canal, você que está assistindo aqui o Setor Visitante pela primeira vez ou que assiste há pouco tempo e ainda não é inscrito, dá essa moral também e quem puder tem um plano de membros a partir de R$ 5,00, beleza? Tem vários planos, escolhe aquele que cabe no seu bolso e também falar aqui da Simples Reserva, parceira do Setor Visitante. Você já conhece as roupas de qualidade, estou usando aqui Simples Reserva. SimplesReserva.com, você compra a roupa para você, para o seu pai, para a sua mulher, para a sua filha, para o seu filho, para o seu avô e tem um desconto de 10%. Quando você for concluir a compra, coloca lá Setor 10 e já tem acesso a esse desconto. Bom, vamos lá. Cara, hoje eu me irritei muito pela manhã com essa notícia que saiu no Gê, eu vou colocar aqui na tela. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Diego Costa não renova com o Botafogo, veja as opções para o ataque em 2024. Como eu disse no início do vídeo, já imaginava que o Diego não fosse ficar, aqui eles até dizem que a situação ficou difícil pelas exigências feitas pelo centroavante logo após o término da temporada, além de questões pessoais do atleta. Eu entendo, mas não dá para compreender a decisão do Botafogo de apostar nesse momento nos jogadores que já estão aqui no elenco. Aqui, a prioridade no momento é ir atrás no lateral direito, posição escassa no elenco do início da temporada. Além disso, restam os últimos ajustes para o acerto com o Savarino. O Botafogo precisa contratar mais, precisa contratar o Savarino em mais cinco, mas vamos lá. Aí, a matéria fala aqui do Janderson, fala do Matheus Nascimento, já teve várias oportunidades no Botafogo e o Valentim Adama, esse jogador a gente não conhece. Eu acho, Janderson, um cara tranquilo para ter no elenco, assim, para ser o terceiro atacante. Acho de boa, você tem dois mais experientes e tem um jovem que pode até entrar em algumas partidas, não vejo nenhum problema ou não. Me surpreendeu positivamente no ano passado. Agora, para ser titular ou reserva imediato, eu acho que ele não está à altura. Mas o que pegou mesmo foi isso aqui. Inicialmente, o Botafogo não pretende contratar para o setor e vai avaliar o trio na pré-temporada e começo do Campeonato Carioca, a não ser que nesse período surja uma oportunidade de mercado fora da curva. Caso o prognóstico seja de que o trio não dá conta, a diretoria buscará um novo nome para ser o reserva do Tiquinho Soares. Se a gente não estivesse na pré-libertadores, eu até entenderia os caras esticarem um pouquinho a corda para ver se conseguem economizar um dinheiro. Mas daqui a seis semanas, a gente vai ter um jogo muito difícil na altitude, ou na Bolívia, ou no Peru, pela pré-libertadores. Depois, a gente tem a chance de pegar o Bragantino ou um time colombiano, que também não deve ser fácil. E aí vão esperar até quando para irem atrás de um centroavante, sendo que esses meninos já tiveram inúmeras oportunidades aqui no Botafogo. É uma decisão que não tem lógica. não tem lógica. E eu venho falando aqui várias vezes, que a gente muitas vezes não sabe o que acontece dentro do clube. Portanto, eu até hoje fico numa defensiva aqui esperando as coisas se concretizarem para depois cair em cima. Porque realmente tem muitos boatos, muitas especulações, mas o que me irrita é uma decisão que não tem lógica. Porque no ano passado, o Tiquinho Soares se machucou. Esses meninos já estavam aqui, o Janderson e o Matheus Nascimento. E o Botafogo foi atrás de um outro jogador, o Diego Costa, mais experiente, que chegou aqui. E acho que para um cara que já estava há muito tempo sem jogar, até que mostrou um bom futebol em algumas partidas. Teve algumas lesões que acabaram deixando o Botafogo na mão em alguns momentos. Mas o saldo é mais positivo do que negativo. Acho que foi mais transpiração do que inspiração. Mas eu gostaria que o Diego ficasse, talvez não pelo salário que ele exigiu aí na hora de renovar. Mas se naquela ocasião, com a lesão do Tiquinho, o Botafogo foi atrás de um jogador porque não confiava no Janderson e no Matheus para a reta final do campeonato. O que mudou de lá para cá, que agora vão dar uma outra oportunidade para esses caras que a gente já está cansado de conhecer, cansado de ver, não faz o menor sentido, não tem lógica. E aí me deixa muito irritado, porque são decisões que vão acabando, deixando esse planejamento, perdão, completamente equivocado já no início. O Botafogo, se essa notícia estiver correta, comete um erro gravíssimo de planejamento. Gravíssimo de planejamento. No ano passado, cometeu outro, que também não tinha lógica. Quando o Luiz Castro sai do Botafogo, em vez de efetivarem o Lúcio Flávio, foram atrás de um outro técnico, que nunca tinha sido técnico e trabalhava num contexto completamente diferente do nosso há mais de 10 anos. Não confiaram no Lúcio Flávio no primeiro momento. E aí no segundo momento confiaram. E não deu certo. Então, assim, é a mesma coisa se repetindo. Vão dar oportunidade para esses garotos, que acho que podem até estar no elenco, porque você precisa, você não vai ter só dois atacantes. E você não vai ter três caras fora de série, três caras muito bons. Tem dois bons. Um muito bom, um bom, e um outro garoto. Mas não. Eles vão esperar acontecer uma tragédia, que pode ser uma lesão do Tiquinho, que pode ser uma expulsão, que pode ser uma suspensão por cartões amarelos, para depois falar, meu Deus do céu, não é que vocês tenham razão, a gente precisa mesmo de um atacante reserva. É um negócio inacreditável. Espero que essa notícia não esteja correta, apesar de confiar bastante em quem escreveu. E se estiver correta, que esses caras recobrem a consciência o quanto antes, porque o Botafogo não pode entrar na temporada apenas com o Tiquinho Soares e os meninos na reserva. Tem que trazer uma reserva para o Eduardo também. Não é possível que a gente não consiga aprender com os erros. Os erros que foram cometidos não tem nem um ano. Então, espero que o Botafogo reveja essa situação e traga alguém, porque realmente tem coisas que a gente não consegue entender. O Botafogo tem dinheiro, mas não tem dinheiro. Faz uma oferta de 12 milhões para o Roll Laser, mas na verdade a gente só tem dinheiro se for para trazer um jogador jovem, que tiver potencial para ir para a Europa, e que interessar o Lyon. Porque esse dinheiro não está disponível no orçamento do Botafogo. Ah, o Botafogo tem 12 milhões para gastar. Tentamos gastar tudo no Roll Laser. Agora vamos gastar 3 milhões no atacante experiente, 3 milhões no lateral direito para resolver os nossos problemas, 2 milhões no zagueiro, agora que o Coesta vai embora, e mais 4 milhões no meia para brigar a posição com o Eduardo. O Botafogo não tem esse dinheiro. A mensagem que passa é essa. A gente só tem dinheiro se for para trazer um jovem que tem a margem de venda para a Europa e que interessa ao Lyon. Senão o Botafogo não consegue trazer. Então, assim, se isso que está sendo comentado, se concretizar, vai ser uma grande decepção para esse início de temporada. E tem tudo para dar errado. E aí tem tudo para dar errado? O que vai acontecer? Depois da humilhação que foi a reta final, imagina você ser eliminado numa pré-libertadores, não conseguir chegar na fase de grupos, porque economizou na hora de trazer um atacante reserva. Não tem cabimento você repetir o mesmo erro do ano passado. O Botafogo precisa trazer um lateral direito com urgência. Essa é a urgência número 1. Mas o Botafogo também precisa trazer mais um zagueiro, mais um volante com a saída do Gabriel. E o Lucas Fernandes também saiu. E o PK, a gente não sabe em que condições vai estar quando voltar. Precisa trazer um meia, precisa trazer um atacante e precisa confirmar a contratação do Savarino. O pessoal já começa a ficar preocupado, está demorando muito, mas ainda confio que seja contratado. E aí seria realmente uma boa contratação. Contratação, talvez, é que tenha mais empolgado o torcedor, que vá mais empolgar. Vamos tratar como se ele ainda não tivesse chegado. Que mais vai empolgar o torcedor quando sair o anúncio oficial. Queria saber a opinião de você sobre esse assunto, sobre o Botafogo não ir atrás de uma reserva para o Tiquinho Soares. Algo que me irritou muito. Eu vi nas redes sociais, postei no Instagram, postei no Twitter também. Vi muita gente concordando. Nada contra os garotos. Podem até estourar ali no futuro, apesar do Matheus já estar há uns 3 anos aí, né? E já teve minutagem, já teve oportunidade. E até agora não rolou, mas cada um tem o seu tempo. O próprio Roll Laser não rolou no River Plate. Só foi explodir 3, 4 anos depois no Estudiantes. Mas eu acho que esse momento não dá para a gente depositar as nossas fichas em garotos que são apostas. São apostas nesse momento. A gente precisava trazer alguém realmente porrando de libertadores, sáfias, contas tão ajeitadinhas, equalizando as dívidas e tal, patrocínio, premiação. Dá para contratar, né? Não é, John Texto? Vamos tirar o escorpião do bolso aí e trazer um atacante experiente para fazer sombra com o Tiquinho e mais alguém para brigar ali pela posição com o Eduardo. Ainda tem muito tempo a janela. São reações que a gente tem momentâneas, mas que não dá para você cravar nada 100%, porque ainda tem mais seis semanas. Cinco semanas acho que até fechar a inscrição para o primeiro jogo da pré-libertadores. Mas não adianta também trazer o cara na véspera, né? Tem que trazer no máximo daqui a umas duas semanas, três semanas estourando. O lateral direito é para trazer ontem. Mas queria saber a opinião de vocês sobre isso. Rapaziada, deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Quem puder também se torne membro aqui do setor visitante. Ai, meu Deus do céu. Não imaginei que eu fosse me irritar tão cedo nessa temporada. Tamo junto.